Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí galera, aqui é o Ramone, vamos continuar com o nosso detonado Hoje eu vou mostrar o boss Dark Lurker, mas tem que fazer alguns eventos antes de chegar nele São eventos obrigatórios, eu estou aqui na segunda bonfire de Black Gult Primeiro nós temos que descer aqui Show, aqui dentro Tem alguns itens, mas o mais importante é você matar os dois gigantes que estão aqui Para você pegar a alma do gigante e a Forgotten Key Pegando a Forgotten Key, de novo, novamente na bonfire A segunda bonfire de Black Gult, a gente vai voltar aqui Descemos aqui E vai ter, essa porta vai estar fechada Lembrando vocês que essa gravação que eu estou fazendo agora Eu já matei o Dark Lurker A outra gravação Eu estou fazendo essa gravação Para fazer uma pequena recapitulação E mostrando a galera aí certinho o que tem que fazer O próximo local Nós vamos encontrar O velhinho Porque cada local que a gente vai, a gente encontra um coroa na cadeira Tipo na cadeira de rodas Tem que conversar com ele até ele começar a repetir o diálogo E o próximo local que nós vamos encontrar ele é aqui Deixa eu passar para esse bicho aqui Nós estamos em Shader de Woods Nós vamos cair aqui, tem um buraco Beleza Aqui, conversar com ele aqui Show E o próximo local É ir lá em Drangleic Vamos lá Na bonfire de Drangleic Nós vamos passar aqui Vou passar correndo Só para mostrar o local Lembrando que Não vai estar aceso Conforme está ali Comigo Porque eu já matei o Boy Deixa eu entrar na fogueira aqui Logo para ser a sentinela Não ficar enchendo o saco da gente Então a terceira porta da esquerda Tem uma sentinela Tomar cuidado E vai ter um buraco Aqui também pega aquela armadura Faram Armor E aqui tem o último coroa Para a gente conversar Bem, a partir daqui Eu vou deixar a gravação A primeira gravação Que eu fiz Que eu matei o Dark Lord Que aqui já está morto Nessa gravação E vamos lá Bem, faltava esse velho Aqui para Para conversar Que é o de Black Gult Que no meu vídeo anterior Eu não tinha Eu não tinha conversado com ele A primeira vez Que a gente entra no abismo É de graça Se você morrer E depois quiser entrar Você tem que pagar uma E uma F Já no abismo Eu já joguei essa parte Aqui em live Mas na gravação Não tinha jogado ainda Eu sei que aqui Tem uns Uns fotos Muito filho da puta Eu vou tentar Morrer o mínimo possível Já tem um bicho ali Deixa eu voltar aqui São três abismos E são três tochas Que tem que acender Em cada um deles No final No terceiro A gente encontra o boss Olha o bicho Conseguiu me acertar ainda Ih, já tem outro ali Eita Porra Tá tranquilo Já deu um cortezinho aí Para dinamizar a parada É, vou com força total Nesses filhos da puta Mano Porque Você viu ali A formidensão Destruidora Mano Esse paramanso ali É um filho da puta Deixa eu ver se eu já mato Esse bicho aqui logo Para ele não Para me deixar Parado aí Contra o outro Me escondi aqui Por causa dessa porra Desse paramanso Que puta que pariu Mano Olha, ainda tem essa porra Dessa árvore Que merda é essa Não sei nem o que é isso Fico usando o milagre Beleza Consegui pegar os dois Parou Mas você tá vivo ainda Vai se foder Mano Olha Olha Porra de magia Rápido da porra Morre Infeliz Vamos descer aqui Eu tenho que encontrar Uma tocha aqui Para poder acender Deixa eu botar A butterfly aqui Beleza Acendemos a primeira tocha Que é um local Que a gente tem que cair Para sair do abismo Deixa eu só verificar Aqui se não tem mais ninguém Acho que não Opa Tem sim Mano Tá ali embaixo Deixa eu botar logo Encantamento aqui Não Vou botar primeiro Essa Rome Cristo Aqui Rome Somers No caso Deixa eu dar um pau Nele de longe Também vou lá Com aquele piromança Lá embaixo Que filha da puta Mano Só mais uma Beleza Então tem que tomar Olha Puta que pariu Essa magia é muito rápida Vai se fuder Vai Magia rápida do inferno Show Tomar cuidado Que filha da puta Qualquer Qualquer erro Ali com ele É fatal Vai tomar no cu Por Deus Para o monstro De filho da puta É Temos que cair aqui Já deu um cortezinho Para encher De woods Porque em cada lugar Onde você encontrou O velho É um lugar Onde você tem que ir No abismo Passar correndo Por esse bicho Aqui Beleza Eu vou ganhar Também uma magia Aqui Se eu não me engano Um rex Mas devagar É nós O abismo O abismo Eu não sei se está pegando no microfone Mas está chovendo aqui Então qualquer ruído Me desculpem Vamos lá Deixa eu já botar um Opa, errei Deixa eu já botar uma Crit Magic weapon na arma aqui Porque A cada Cada abismo que você vai indo Vai ficando mais difícil, vai ficando mais chato a parada Tem que tomar muito cuidado Pra não ser atingido Eita Tão perto do outro ali, velho, como é que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu consigo chamar um por um Tem um bicho ali, tem uma árvore também Tem outro filho da puta É, rapaz, eu vou ver se eu consigo chamar um por um Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó O bicho é burro, hein Não vem não, velho Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá, é o jeito Vambora, porradão na cabeça Isso Deixa eu ver se eu consigo matar pelo menos Esse aqui rápido Caralho Olha o dano que essa porra dessa flecha tá dando, mano Vai se fuder Deixa eu chamar energia aqui Ah, você veio pra cá? Beleza Então toma Deixa eu ver se eu consigo matar esse bicho aqui agora Levanta pra cair de novo, amigo Só mais uma Olha, não deu Tá um porradão Filho da puta Deixa eu chamar energia e vou lá pegar aquela árvore maldita lá Essa porra parece uma mistura de árvore com Black Knight Não sei que porra é essa Aproveitar aqui, ó Acender logo essa tocha Vou puxar o elevador aqui, ó Vou puxar essa alavanca pra vir um elevador Esse aqui é o segundo abismo Primeiro nós já fomos Já terminamos Esse aqui é o segundo Ó, já tem filha da puta ali Deixa eu botar logo o cristal aqui Que eu não quero brincadeira com ninguém O bicho ainda conseguiu me acertar, mano Eu achei um desperdício nesse jogo Ter tanto evento com Black Phantoms E a maioria não dá nada Descemos aí Já vamos pra última fogueira A gente tem que ir antes do Black Lurk Quer dizer, Dark Lurk Vou passar correndo pra essa vagabunda aqui, velho Tô afim de matar ninguém não Vai se fuder Deixa eu ver se eu consigo sentar nessa fogueira aqui Poderia ter vindo direto pra cá Mas eu quis mostrar o caminho certinho Bem, esse aqui é o último abismo Eu vou ganhar alguma coisa Será que eu ganho alguma coisa? Não ganho porra nenhuma Vai se fuder Paguei uma FG Vamos lá Bem, eu tava falando sobre os eventos Com Black Phantoms ser pouco aproveitados É porque Principalmente nesse abismo aqui A gente encontra, por exemplo Vai encontrar o Ravel aqui, né O Black Phantoms do Ravel Nem sei se é um Black Phantoms É uma porra de um Phantom roxo Estranho pra caralho O que eu digo é o seguinte Poderia ser mais bem aproveitado Você também é invadido por NPCs durante o jogo Mas nenhum te dropa nada Muito difícil ter algum que te dropa alguma coisa São poucos Já no Dark Souls 1 Os eventos com Black Phantoms eram mais bem aproveitados Eles dropavam alguma coisa E tal Era maneiro Aqui não A maioria das vezes você Olha a porrada que ele quer dar Só dá uma porrada normal Deixa eu matar logo esse filho da puta aqui Não dropa nada Você mata um Black Phantoms do Ravel Da dois mil e pouco De souls Então foda-se Matei logo essa árvore chata Deixa eu ver o que tem aqui Opa A tocha está aqui Vamos acender logo essa tocha Para um tempo Ou em ação Aqui já tem outro aqui Olha o bicho rolou Levanta pra cair de novo Toma velho Show Como eu já acendi a última tocha Não vou precisar mais usar essas Butterflies Então Não vou Já tirei do item ali Se eu não me engano Esse aqui é o último Phantom Pra entrar no No Black No Dark Lurk Beleza Só sobrou agora o abismo pra descer Ali já tem o Dark Lurk Eu já enfrentei ele numa live Não o matei na live Vamos ver o que a gente consegue fazer Com esse puto agora Eu sei que ele se divide Essa é a parte mais chata dele Vamos lá Já botei uma Romsomers aqui Pra Pra dar uma paulada nele Primeiro vou tentar usar As magias de longa distância Pena que eu tenho pouco Eu sou espia Tá Tá Tem um dano feroz Cala lá Cala lá Seu dividiu Nem percebi que ele ia se dividir. Agora que é chato, mano. Essas porras, essas magias que os dois ficam andando ao mesmo tempo. É, velho. Show. Vou dar um cortezinho. Bem, galera, eu fiz o seguinte. Eu morri algumas vezes pra ele aqui. E percebi que eu tinha poucas magias ofensivas de média distância. Média e longa distância. Então eu fui em Huntyman's Cops. E peguei Soul Spears. Aí eu pegava, usava o Bonfire Ascetic. Ia lá, pegava de novo. Peguei umas três, mais ou menos. Três ou quatro, nem lembro. Acho que foi umas três que eu peguei. Três ou dois, sei lá. Foda-se. Eu sei que agora eu tenho oito, sou espia. E vou ver se eu como algum desse filho da puta agora, velho. Vai se fuder. Essa magia é muito chata, mano. Ela bate no chão, ó. Explode e atrapalha a porra toda. Caralho. Deixa eu se dividir o Loki que saiu, velho. Porra, que merda. Deixa eu sair desse filho da puta aqui que ele já me... Já me arregaçou o HP, mano. Vai se fuder. Ai, caralho. Ai, caralho. Vai ser 8 heavy mesmo. Vou sair fora daqui, mano. Já tô precisando... Caralho. Sai, 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 sai. Quase eu morro nessa merda. Deixa eu pegar a distância desse filho da puta aqui. Caralho, sai daí, amigo. Caralho, sai, tá botando pouco. Show. Bem, terminamos aí o evento. Descendo aqui o abismo ali que sobrou, né? Nós voltamos pro velhinho Drangleia que temos que conversar com ele. O nível da Covenant subiu, né? Nós ganhamos aí o Clímax e mais o set do Chantons. Pegamos também o Dragon Shime ali com ele, né? Deixando o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado. E até a próxima.